Hoje aqui no canal é dia de sobremesa E vou te ensinar a fazer uma sobremesa com uma textura maravilhosa Fica um creme leve de paçoquita Mais São João impossível, vocês vão amar Coloque em uma panela uma caixinha de leite condensado de 395g Raspe a caixinha e o potinho para não jogar nada fora Aqui na panela acrescente também 4 colheres de sopa de amido de milho Ah Nando, essa sobremesa vai ficar com um gosto de creme ao gema? Não vai não, aqui a gente vai cozinhar bastante o amido E você nem vai lembrar que existe ele na receita Aí aqui você vai dissolver bastante o amido nesse leite condensado Até não ficar com nenhum gruminho de amido de milho E já vou te convidar a se inscrever aqui no canal Ativar o sininho para você não perder as próximas receitas E também clicar no gostei que me ajuda muito E eu quero agradecer a todos vocês que comentam aí nos vídeos Gente, eu sempre estou lendo Eu não consigo responder todos, mas quando vocês fazem perguntas eu respondo Quando vocês agradecem ou elogiam alguma coisa desse tipo Eu dou coraçãozinho quando eu vejo E eu quero agradecer a vocês, tá bom? Muito obrigado de coração Eu amo muito ver a mensagem de vocês aqui no canal Aqui ó, dissolveu por completo Deixa eu só passar mais um pouquinho aqui Pronto, dissolveu por completo Ó, infelizmente sujei o meu dedo de leite condensado Você acrescenta 500ml de leite integral Acrescenta também uma caixinha de 200g de creme de leite Raspa aqui também E a paçoquita, apesar de ser um creme de paçoquita Você não vai acrescentar agora, tá bom? Aqui você vai levar ao fogo médio E vai ficar mexendo sem parar Quando começar a ferver, começar a encorpar Aí você coloca num fogo baixo e conta mais 5 minutinhos mexendo Aqui ó, ficou consistente, olha pra isso Aí você reduz, coloca no fogo baixinho E vai ficar aqui mexendo pra cozinhar bastante o amido Por mais 5 minutinhos Sempre mexendo pra não queimar Aqui ó, passou os 5 minutinhos Você vê que o creme fica mais consistente Você desliga o fogo E aqui na panela mesmo com o fogo desligado Você pega a paçoquita e faz assim ó Esbagaça e joga aqui e fica mexendo Aqui eu vou utilizar 5 paçoquitas Ó Eu não gosto de colocar antes Pra não cozinhar muito a paçoquita E não mudar o sabor E aqui 5 paçoquitas pra mim é o suficiente Pra também não ficar muito doce e enjoativo Acrescentou as 5 Você mexe bem aqui Qualquer coisa você faz assim ó Pra apertar a paçoquita no fundo da panela Ó, vai fazendo assim E depois coloca em um refratário Passa um plástico filme em contato com o creme E espera ficar em temperatura ambiente Pra gente ir pra segunda parte Aqui ó, nosso creme de paçoca Já ficou em temperatura ambiente Qualquer coisa você pode até botar na geladeira Pra ele esfriar mais rápido, tá bom? Aí aqui uma tigelinha Você vai colocar meia xícara de chá de mistura pra chantilly Ou então de creme de leite fresco bem gelado E aqui você vai bater até ficar um chantilly em ponto bem firme Aqui eu coloquei o nosso creme de paçoca em uma tigela Só pra facilitar na hora de misturar Aí você vai pegar aqui o chantilly batido Vai colocar a metade E vai misturar bem Aí depois você acrescenta a outra metade Mistura mais um pouco Gente, paçoca pra mim Lembra muito o San João O que é que faz você lembrar bastante o San João? Pra mim é paçoca e bolo de empim Ó, mistura bem aqui Aqui o chantilly nessa receita dá uma leveza maravilhosa Mas caso você não queira Só esse creme de paçoca já ganha o dia Ele é muito bom também Aqui ó, o creme já ficou um pouco mais leve Você acrescenta a outra metade do chantilly batido E mistura novamente Lembrando, mistura delicadamente Tá bom? Não é pra misturar até desfazer o chantilly não Ó Sempre assim ó Aqui ó, agora em uma travessa onde você vai servir Você coloca metade do creme Gente, esse creme aqui Não se preocupe Você não vai sentir o gosto do chantilly Se você tiver utilizando uma mistura pra chantilly É gosto de paçoca É um creme maravilhoso Caso você queira, dá pra você colocar em bolo no pote Dá pra colocar em tortas Aquele bolo prensado Dá pra fazer tranquilamente É um sabor maravilhoso Uma leveza aqui Parece que você tá comendo nuvem Aí aqui no meio você coloca biscoito Maria Biscoito Maisena Aqui eu vou colocar assim ó Esbagaçado mesmo Mas caso você queira colocar inteiro Você coloca, tá bom? Porque pra mim quando coloca inteiro Lembra muito pavê Eu não quero chamar essa maravilha aqui de pavê não Aqui é sobremesa de paçoca E se você estiver pensando aí Ah não, e a textura? Como é que você vai deixar na geladeira Pra ele ficar bem geladão? Esse biscoitinho acaba dando uma amolecida Então não precisa você molhar no leite não E também justamente isso Acrescenta uma textura diferenciada Nessa sobremesa Caso você tenha bolo aí na sua casa Faz uma massa de bolo simples Coloca um bolo esbagaçado também no meio Que fica maravilhoso Aqui ó, colocou o biscoito triturado E essa travessa aqui tem 26 por 18 Tá bom? O tamanho dela Você coloca a outra parte Olha pra isso Já vai colocando e espalhando Aqui pra decorar Eu peguei uma paçoquinha Triturei e misturei junto com raspinhas de chocolate Ó, coloca aqui por cima Essa raspinha de chocolate Foi uma barrinha de chocolate Que eu passei no ralador Só isso mesmo Mas qualquer coisa você coloca só paçoca mesmo Ou então biscoitinho triturado Também fica bem bonito Família do Nando Que sobremesa maravilhosa Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês Você comendo aqui Ninguém diz que tem chantilly Ninguém diz que tem amido É tipo Fala que é uma sobremesa bem gourmet Tipo aquela sobremesa de delicatessen assim maravilhosa É essa aqui Não esquece de compartilhar essa receita Aqui no canal eu fiz uma playlist Com várias receitas pra você fazer no São João Eu vou deixar o link na descrição do vídeo E no card aqui em cima Beijão Espero te encontrar Espero te encontrar aqui amanhã No próximo episódio Fiquem com Deus Tchau Beijão Tchau